O que é mais importante para ter qualquer crise de calamidade é que, no primeiro instante, eu vou ajudar o mesmo mais possível. Nós estamos assim que o mesmo estará resiliente. Agora, neste caso, eu vou ajudar o mesmo e o outro dentro do vecindário, sem que o mesmo terá autoridade, que, possivelmente, neste momento, é te ajudando o outro ente que, talvez, esteja em uma situação ainda pior que o mesmo. Só para você, vou ter mais ember de emergência claro para o mesmo e para a família. Estar aqui para guardar tudo o que é necessário para sobreviver 3 a 5 dias sem nenhum problema. Pois, por exemplo, remédio, flashlights, rádio, bateria, extra panha e um bacon. Guardar o suficiente água e comida com muita dança. Então, não esqueça de que vocês tenham de casa. Para ter uma lista de tudo o que é necessário e para preparar o mesmo e mais melhor, é acreditá-lo para www.calavidad.com.br. Papia Cunan, tem um plano de família tocando Kiko Hase. Hase é sei como o vizinho e o barrio também. Juntos, provar Kiko está o lugar mais seguro para que vocês se reunirem agora de uma crise ou um desastre. Então, com a temporada de Orkã aqui, o governo está preparando o material fácil para ajudar também o tratamento de um plano assim. Também é o site www.calavidad.com.br. Na temporada de Orkã, está muito importante para seguir a formação de meio, do campo e do tempo. Não está experto no local com o porto pisado, Kiko, por espera e na qual momento. E não está na zona antámbica, que está meldo nos, hora de chegar e momento, nos Mestre 30, da seguinte fase de preparação. Assim, a nossa comunidade, porque é bom informar, sem terente a pânico necessariamente. É uma organização de calamidade, e é o diretorado para o controle de vejeção e manejo para a calamidade, é bom preparar para a temporada de Orkã. Abo também!